Ser muito mais do que, muito mais do que tenho feito Preciso fazer muito mais, do que tenho feito Preciso falar desta paz, que trago em meu peito Dividir com alguém, esse amor, que mudou minha vida Parar para ouvir o clamor, as almas perdidas Preciso me apaixonar, amar essa gente Não posso mais continuar, tão indiferente Preciso me apaixonar, amar essa gente Não posso mais continuar, tão indiferente E é com grande alegria, Tiago, que chamamos pra cantar com a gente O compositor dessa linda canção, o nosso amigo e irmão Wagner Roberto Meus amigos Tiago Lopes e Mateus, que privilégio cantar com vocês Agora deixa comigo A eles preciso ajudar, mostrar meu sorriso Mas também com eles chorar, quando for preciso A todos preciso dizer, deste amor tão profundo Pois fui escolhido pra ser, uma luz deste mundo Preciso me apaixonar, amar essa gente Não posso mais continuar, tão indiferente Preciso me apaixonar, amar essa gente Não posso mais continuar, tão indiferente Preciso fazer muito mais, do que tenho feito